Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Homens são analógicos, mulheres são digitais De Walter Longo Homens são analógicos, mulheres são digitais Porque sua empresa precisa adotar o arquétipo feminino Em Galten, há 100 mil anos Quando se visita Johannesburgo, na província de Galten, África do Sul Um passeio obrigatório que leva a cerca de 50 quilômetros da cidade Patrimônio histórico, a região é considerada o berço da humanidade É lá que ficam as cavernas Stakefontein Sítio arqueológico onde se encontraram 50 fósseis de hominídeos De mais de 2 milhões de anos Incluindo o mais antigo conhecido do sexo feminino Recentemente, em 2013 Uma equipe de pesquisadores de genômica da Universidade Stanford, Estados Unidos Liderada pelos pesquisadores Carlos Bustamante e David Posnick Validou a hipótese de que todos os seres humanos descendem de uma mesma Eva e um mesmo Adão E que eles devem ter vivido na África entre 100 mil e 150 mil anos atrás O que mais surpreende nessas descobertas incríveis é quantos homens de hoje Se parecem com os que viveram há 100 mil e poucos anos E o mesmo se pode dizer das mulheres De igual modo, é surpreendente que se mantenham entre os gêneros as diferenças que existiam em Stakefontein O propósito deste livro é conscientizar o leitor sobre a existência de tais diferenças E mostrar como influem no desempenho nos negócios muito mais do que se imagina A ponto de épocas econômicas distintas pedirem arquétipos dominantes diversos Minha tese é simples Enquanto a economia era analógica e baseada na escassez de produtos, serviços e informações O estilo masculino era o mais bem sucedido Agora que entramos na economia pós-digital e vivemos a abundância de produtos, serviços e informações É o comportamento feminino que precisa prevalecer Já vemos padrões pós-digitais se implementarem nas organizações com mais mulheres E também naquelas com homens que exploram seu lado feminino Mas isso deve disseminar-se muito mais Ou teremos problemas Fazer a transição da cultura analógica para pós-digital não será fácil para empresas e executivos Em ambos os casos, há hegemonia masculina Não será fácil também para a sociedade de maneira geral Porque, politicamente, a cartilha reza que homens e mulheres sejam percebidos como iguais Porém, será a compreensão dessas diferenças que permitirá o aproveitamento do melhor de ambos os profissionais E aumentará a probabilidade de sucesso das corporações É o que defendo nas páginas a seguir Editora Best Seller Narrado por Fábio Bernardes Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você E tenha uma boa história! 1. É a ciência estúpido A sociedade atual está convencida de que homens e mulheres possuem Essencialmente, as mesmas aptidões e capacidades Segundo esse raciocínio As diferenças observadas nos gêneros ao longo dos séculos derivam do condicionamento social Somos vítimas de estereótipos que perpetuamos No entanto, estudos científicos vão na direção oposta Especialmente em campos de conhecimento darwinistas Como a sociobiologia e a psicologia evolucionista Tais estudos afirmam, por exemplo Que as mulheres geralmente falam muito mais do que os homens E tem uma hipótese sobre a razão disso Em 2000, a pesquisadora Shelley E. Taylor Da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos Publicou um artigo na revista Psychological Review Em que comprovou que as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem São mais de 17% maiores nas mulheres do que nos homens É esperado No tempo das cavernas, as mulheres precisavam fazer barulho Para afastar os possíveis predadores Os homens, ao contrário, deviam ficar silenciosos Para conseguir caçar ou pescar o alimento Em linhas gerais, a sociobiologia deriva da etologia Que é a ciência do comportamento animal Aplicando-a especificamente ao animal homem Utiliza a biologia, em especial a genética Para explicar as causas do comportamento humano Da mesma forma que usa a antropologia, por exemplo E estende seus achados à cultura Embora remonte à década de 1940 Vem popularizando-se dos anos 1970 para cá E tem entre seus principais teóricos cientistas célebres Como Richard Dawkins Autor de O Gene Egoísta E Edward Wilson, conhecido sobretudo Como maior autoridade mundial no estudo das formigas A psicologia evolucionista, por sua vez, é a mais recente Surgiu por volta de 1970 E começou a se disseminar nos anos 1990 É muito associada ao canadense Steven Pinker E tem sido bastante adotada para o entendimento do direito Da psiquiatria e até do sexo De modo geral, ela busca compreender as características específicas Entre elas memória, percepção e linguagem Como adaptações dos seres humanos ao longo de sua evolução Não se trata de uma ciência livre de críticas O cruzamento de áreas como comportamento, biologia e ciências sociais Ainda sofre resistência dos cientistas mais puristas Que reclamam de falta de evidências suficientes E certo sexismo dos pesquisadores que seguem essa linha Diga-se que nomes respeitáveis como o do paleontólogo Steven J. Gold estão entre seus questionadores Sou um leigo, naturalmente Mas, de maneira instintiva e com reforço em leituras Eu me alinho com a sociobiologia e a psicologia evolucionista Uma vez que o cérebro humano quase não mudou nos últimos 100 mil anos Desde a Eva e o Adão das cavernas Stirk Fountain A programação comportamental feita para aquelas circunstâncias Continua válida até hoje Pensemos na rotina dos seres humanos de 100 mil anos atrás As tarefas às quais o cérebro deles se adaptou eram simples Cabia aos homens caçar e pescar E as mulheres tinham de cuidar da moradia e dos filhos Para caçar e pescar, os homens precisavam ter noção espacial aguçada E visão focada na distância Ser silenciosos para não espantar as presas E concentrar-se naquela única missão E, importante, eles buscavam conquistar algo que não possuíam Já os requisitos das mulheres para que cumprissem suas funções eram outros Vivendo nas cavernas, espaços reclusos e restritos em que protegiam a prole Elas precisavam ter visão próxima e na penumbra Fazer barulho para manter a moradia a salvo dos predadores E lidar com várias atividades ao mesmo tempo Pela quantidade de filhos, que não devia ser pequena E, claro, elas cuidavam do que já possuíam Outro aspecto interessante é que Por conta dessas funções distintas A reação ao perigo era oposta em homens e mulheres Eles respondiam a toda ameaça com o típico movimento de fight or flight Lutar ou fugir Elas invariavelmente apelavam para o tend and befriend Proteger e formar alianças Uma vez que a ameaça se localizava em sua moradia E o objetivo era preservar o máximo dos filhos que ali se encontravam As mulheres aliavam-se às outras Para aumentar seu poder de resistência E compunham-se até mesmo com o inimigo Se fosse necessário Segundo as ciências darwinistas Essas circunstâncias foram definindo E adequando o funcionamento cerebral Com elementos químicos e físicos Por exemplo No aspecto químico Vários estudos já demonstraram Que o hormônio feminino estrogênio Alavanca o comportamento afiliativo E conciliador da mulher Ao estimular a produção da substância ocitocina A composição com o inimigo fica mais fácil com ele Assim como o diálogo com o outro Já o hormônio masculino Testosterona é responsável pela agressividade E pela competitividade No aspecto físico O neurologista Roger Gorsky Da Universidade da Califórnia em Los Angeles Conseguiu evidências de que o cérebro feminino Dispõe de um corpo caloso mais espesso do que o masculino Como o corpo caloso é o feixe de fibras nervosas Que liga os hemisférios cerebrais esquerdo e direito As mulheres têm 30% mais ligações entre os dois lados do que os homens O que permite maior interação entre os hemisférios Dando a elas uma capacidade de raciocínio mais complexa E elaborada do que a deles Assim, com baixa interação entre os dois hemisférios Os homens têm seu raciocínio compartimentado Isso é o que explicaria a referência masculina Por fazer uma coisa de cada vez Seja caçar um javali Seja ler um mapa Desligando o rádio do carro E também permitiria entender A habilidade multitarefas Feminina Hoje vivemos uma dicotomia Entre o que a sociedade deseja E a ciência prova A sociedade deseja uma igualdade absoluta entre os gêneros Reação compreensível a anos de desigualdade de direitos e deveres E, como muitos dizem, anos de opressão No entanto, a ciência prova que somos todos produtos biológicos E, com a evolução, desenvolvemos diferenças significativas Em nossas características inatas Não pode haver juízo de valor nas diferenças de gênero Ninguém é melhor ou pior por causa delas Precisamos apenas compreendê-las e aproveitá-las de maneira inteligente Estamos diante de uma desafiadora mudança de paradigma Pela primeira vez na história Vamos respeitar o que somos intrinsecamente E adaptar as atividades a isso Para as empresas Tal quebra de paradigma tende a ser particularmente grande Por conta da economia pós-digital Conforme discutiremos adiante Homens e mulheres são iguais Sim, iguais no direito de expressar plenamente suas potencialidades Agora, não somos idênticos em nossas capacidades inatas E isso, mais cedo ou mais tarde, deixará de ser contestado Estudiosos do comportamento humano Como o casal australiano Alan e Barbara Pease Autores de vários best-sellers sobre comunicação interpessoal e relacionamento Afirmam que pesquisas realizadas com bebês de poucos meses Já demonstraram claramente essas diferenças Meninos se sentem atraídos por coisas E meninas por pessoas Um pouco maiores Os garotos brincam com objetos de construção Procurando erigir edifícios grandes e altos Já as garotas constroem suas edificações Sem se preocupar com tamanho E sim, imaginando as pessoas que vão morar ali E, quando crescem Os representantes do sexo masculino Buscam status e poder Enquanto as mulheres almejam relacionamento e cooperação James Carville Estrategista da campanha de Bill Clinton A presidência dos Estados Unidos em 1992 Notabilizou-se pela frase É a economia, estúpido Referindo-se à economia como explicação para o desejo de mudança Eu, o parafraseio aqui com É a ciência, estúpido Referindo-me à ciência como explicação para as diferenças existentes entre homens e mulheres Vamos conhecer um pouco mais dessas diferenças? Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir os nossos vídeos Toda semana, um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história E até a próxima história